Então, vamos aqui. Então, vai ficar 25 vezes 3. 3 vezes 5, 15. A1. 3 vezes 2, 6. E 1, 7. Veja que o 2,5 tem um número depois da vírgula. Então, a vírgula aqui. Aí, ó. A vírgula aqui. Então, você bota a vírgula para cá. 7,5. Se fosse em forma de fração. 3 vezes 25 sobre 10. 3 vezes 5 dá 75. 3 vezes 25, aliás. Dividido por 10, ó. Dá o quê? Dá 7,5. Certo? Então, você escolhe o que vai fazer. Legal, gente? Então, ou você vai transformar o número em frações. Ou segue essa ideia aqui, que é de contar as casas depois da vírgula. Tá certo? Então, aqui uma casa. Aqui não tem ninguém, ó. Então, dá 7,5. Certo? 7,5. 7,5. Se você prestar atenção, seria 75 sobre 10, né? 75 sobre 10, né? Que daria 7,5. Como eu já falei, né? Então, vamos olhar. Então, continuando. Aí, eu coloquei aqui, né? Os cálculos, né? Como sempre coloco. 7,5. 75 sobre 10. E quando você for estudar, lembre-se. Certo? Vamos ao próximo exemplo. Esse 7,5 aqui, por exemplo, 7,5. 7,5 aqui. Só lembrando aqui. Seria 7 mais 0,5. 7 mais 0,5 é 5 sobre 10. Aí, 7 mais 5 por 5 dá 1. 10 por 5 dá 2. 7 mais 1,5. 7,5. Então, 7,5 pode ser escrito assim, ó. 7 inteiro e 1,5. Né? 2 vezes 7, 14 mais 1, 15. E 15 dividido por 2 dá 7,5. É a mesma coisa. Então, fiz isso para você ver como a matemática é bonita, né? Esse número aí, 7,5, veio de uma multiplicação. Multiplicado por 3, que termina dando 75 sobre 10. Fazendo uma simplificação, termina em 15 sobre 2. Você pode dar e escrever em forma de soma aqui, ó. Que termina sendo um número misto, que é um número misto já, claro, está aqui. Aqui é um número misto. Aqui é uma fração imprópria. Certo? Se eu representar assim, 75 sobre 10 é uma fração decimal. Aqui é um número decimal, mas que todos é a mesma coisa. Como a matemática é bonita. Como a matemática é linda, certo? Como é importante essa disciplina que chamamos de matemática, certo? E tem tanto pouco valor. Agora, 5,7 vezes 1,4 vezes 0,25. Então, por exemplo, como fazer isso aqui? Então, no caso, você vai pegar de 2 em 2. Primeiro, você vai pegar 5,7 com 1,4. E depois o resultado com 0,25. No final, você coloca as vírgulas. Aliás, há vírgulas. As vírgulas não, há vírgulas. Você conta as casas decimais. Aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 2. Então, o resultado vai ter 4 casas decimais. Está certo? Mas vamos lá, vamos fazer. Então, vai ficar... 57 multiplicado por 14. Vamos lá. 57 vezes 14. 4 vezes 7, 28. A 2. 4 vezes 5, 20. Com 2, 22. 1 vezes 7 é 7. 1 vezes 5 é 5. 8, 9, 7. 798. Agora, você vai pegar 798 e multiplicar por 25. Está certo? Deixa eu ajeitar aqui o 9. Vamos lá. 8 vezes 5, 40. A 4. 9 vezes 5, 45. Com 4, 49. A 4, novamente. 4 vezes 7. 7 vezes 5, aliás, 35. Com 4, 39. 2 vezes 8, 16. A 1. 2 vezes 9, 18. E 1, 19. A 1, novamente. 2 vezes 7, 14. E 1, 15. Então, dá 0. Dá 15. A 1. Aí, dá 10. Com 9, 19. A 1. Aí, 8. Dá 9. Com o que vem. E o 1. É o 1. Aí, presta atenção. 1 número depois da vírgula, mais 1 número depois da vírgula, mais 2 números depois da vírgula. No total, 4 números depois da vírgula. A vírgula está aqui. 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Então, conclusão. Vai ficar 1,9950. Então, o resultado é isso aqui. Tá certo? Pronto. Então, conclusão. Quando você tiver uma multiplicação de números decimais, se tiver 4, 5 mil, vai fazendo de 2 em 2. E no final, você coloca a parte decimal. Se não quiser, você poderia fazer 57 sobre 10, vezes 14 sobre 10, vezes 25 sobre 100. E daria a mesma coisa. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 100, né? Deixa eu ver aqui. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, aí dá isso aqui. 10.000. 4, 0. 4, o número depois da vírgula. Certo? Aí, eu coloquei aqui os cálculos para vocês quando forem estudarem ver, né? Certo? Aí, dá isso aí. Legal? Pronto. Agora, para a gente fechar essa janela aqui, esse slide. Certo? Vamos.